Pois é, pessoal, pois é, pois é, pois é, né? Tive que dar uma pausa pra limpar a memória, sei lá. Tava cheia. Olha pra isso. Hum, ó. Hum. 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 Dois. Três. Essa é a pururuca. Melhor carne, né? Hum. Hum. Você está escutando, hein? Hum. Gente, que deliciosa, viu? Hum. 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 Quero agradecer cada um de vocês pelo carinho, tá? Pelas mensagens. E vamos que vamos, gente. Viu? E vamos que vamos. Senhora. Pra gente poder monetizar logo esse vídeo, né? Esse canal, né? Hum. Assadinha, viu, gente? Hum. 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 Domingão. Cervejinha. Beijo, gente. Quem é que não gosta de tomar cervejinha no dia de hoje, né? Hum. Quer dizer, não tem muita gente que não toma não. Hum. Delicioso, viu, gente? Hum. Hum. Eu tô rindo gostoso. Queria que vocês tivessem sentindo um sabor comigo, gente. Mas só quem come torresmo sabe. Tem gente que não sabe fazer torresmo, né? Hum. 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 É delícia. Obrigada, senhor. Desano. Hum. Hum. Opa. A carne. A carne. Tu já pegou a carne toda, né? Hum. Esse é porque eu não como carne de porco assada, né, viu? É, cinco meses. Cinco meses. Cinco meses. Mas vocês viram que eu comi mais torreiras, não sei? Hum! Deixa eu chegar mais pertinho de vocês. Hum! Gente, aqui vai cair uma chuva. Tá um calor. Tá um calor. Tá um calor. Hum! Hum! Ai meu Deus, que negócio bom. Não vai aguentar, né? Tá delicado. Não, tu não vai comer isso tudo agora. Eu vou cortar, quero cortar. Ah, tá. Corta. Corta comigo. Ele cortou o meu primeiro, né? Mas é o braço, não dá pra cortar. Não dá pra cortar. Não, é o braço mesmo. Que dói. Pega. Fica, né? Eita. Gente. Tem dia que não tem coisa melhor do que uma comidinha simples e gostosa. Eu amo isso aqui, ó. Farofa, arroz, molho. Cerveja. Também, depois que eu como aqui, tchau. Não bebo mais nada. Ó, meu amigo, o rotei, viu? Aqui agora, não vai mais. Cabo. Hum. Só temos a agradecer a Deus, né? Obrigada, Senhor, por esse almoço. Que nos faça muito bem, né? Na minha casa e na de vocês também. Que nunca falte pão de cada dia na casa de vocês, na mesa. Para os filhos de vocês, né? Que dificuldade todo mundo tem. Não é isso? Mas, em nome de Jesus, todo mundo almoça, todo mundo janta para dormir, porque a fome à noite também é um pouquinho cavernosa, né? Muito, muito, muito obrigada. Viu? A comida está uma delícia. Ofereço a todo mundo aí que está me acompanhando. assiste o vídeo até o final. Dá seu like, tá? Vamos... A gente já está já com 1.700 horas. Não é isso? Eu preciso de 4.000 horas. Nós precisamos de 4.000 horas, né? Então... Já já a gente está batendo isso aí. Em nome de Jesus. Que Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Viu? Fica com Deus. Ótimo final do domingo. Rotei, viu, meu amigo? Pronto. Não vou botar mais a mão na boca para rotar. Ai, rotei, tá? Porque eu tenho uma benção aí, um amigo meu aí, que fala... Nath, deixa o arroto sair. Então, saiu. Né? E é isso aí mesmo. Cadê? Finalizar aqui, ó. Com esse torresmo. Eita, meu Deus do céu, gente. Ontem foi muito bom, não foi? Muito, 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 muito bom mesmo. Graças a Deus. Recebi... Uns recebidos. Recebi uns recebidos. Muito bom. Tá? Vocês viram lá, né? Eu na live chegando. Mas muito bom, muito bom, muito bom. Obrigada aí, Caeb. Obrigada aí, o pessoal aí... De boticário, né? Mandou aqueles... Perfumes, sabe? Vamos, vamos. Eu tenho que abrir ainda, viu, gente? E é isso aí. Beijo no coração de cada um de vocês, ó. Vocês moram aqui. Beijo. Beijo. Tchau. Eita, Lelê. Eita, Lelê. Eita, Lelê. Eita, Lelê. Obrigado.